Deus surpreendeu a Abraão Concedendo-lhe o seu desejo Deu a ele o que tanto sonhava O prometido da sua casa O filho da promessa Um menino de aparência frágil Mas de dentro a força vinha do seu Deus E todos duvidavam que ele era capaz E mesmo a força de Golias resistiu Diante do rei de Israel ele caiu Faça como Israel deu o primeiro passo Atravesse o mar vermelho e cante do outro lado Não desista dos teus sonhos, pode acreditar Se teu Deus te prometeu, ele cumprirá Faça como Israel deu o primeiro passo Atravesse o mar vermelho e cante do outro lado Não desista dos teus sonhos, pode acreditar Se teu Deus te prometeu, ele cumprirá Menino de aparência frágil Mas de dentro a força vinha do seu Deus E todos duvidavam que ele era capaz E mesmo a força de Golias resistiu Diante do rei de Israel ele caiu Faça como Israel deu o primeiro passo Atravesse o mar vermelho e cante do outro lado Não desista dos teus sonhos, pode acreditar Se teu Deus te prometeu, ele cumprirá Faça como Israel deu o primeiro passo Atravesse o mar vermelho e cante do outro lado Não desista dos teus sonhos, pode acreditar Se teu Deus te prometeu Diante de quem te apontou Deus vai te exaltar E dentro da força vinha do seu Deus E dentro da tua casa O milagre então verá Passa como Israel deu o primeiro passo Atravesse o mar vermelho e cante do outro lado Não desista dos teus sonhos, pode acreditar Se teu Deus te prometeu, ele cumprirá Eu creio Ele cumprirá Eu creio Ele cumprirá Ele cumprirá Eu creio Ele cumprirá Ele cumprirá Levante essa cabeça Não é hora de parar Não entregue sua mente para o mal Se alojar Se alojar E conduzir O seu coração Não, não, não Há muitas almas que dependem tanto de você Não deixe Não deixe essa represa de tristeza Afogar a sua fé Mude agora o cenário E mostre quem tu és Deus Deus manda sim dizer Que se alguém tocar Num fio só de cabelo Que resiste em você Justiça ele fará Ele fará Só por te amar Só por te amar Se tua mãe te abandonar Ele continua a te guardar Se debocharem de tua fé Ele te aplaudirá de pé Você não é calda não Deus te fez cabeça para liderar Nessa geração Ele sabe o valor Que existe em você Ele te capacitou Muito antes de nascer Você é o plano mais perfeito Projetado No coração de Deus Há muitas almas que dependem tanto de você Não deixe essa represa De tristeza afogar a sua fé Mude agora o cenário E mostre quem tu és Deus manda sim dizer Que se alguém tocar Num fio só de cabelo Que resiste em você Justiça ele fará Ele fará Só por te amar Se a tua mãe te abandonar Ele continua a te guardar Se debocharem de tua fé Ele te aplaudirá de pé Você não é calda não Deus te fez cabeça para liderar Nessa geração Ele sabe do valor Que existe em você Ele te capacitou Muito antes de nascer Você é o plano mais Perfeito Projetado No coração de Deus No coração de Deus Corpo Música Eu vejo cada lágrima que rola no teu rosto E as preocupações que tiram o teu sono E até pensas em parar, em desistir Eu vejo E conheço a cada um ao teu redor Que te abraça mais no fundo, quer ver o teu fim Só que as máscaras de muitos vão cair Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou o... Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural Eu... Eu sou a água que procuras no deserto E quando pensas que estou longe, estou perto Socorro bem presente quando entra na tribulação Eu sou... Eu sou... Aquele que exalta no momento certo Eu abençoo, eu faço a obra por completo Quando um justo sofre não é em vão A bênção está perto de você Milagre hoje vai acontecer O que eu preparei é bem maior Do que seus olhos podem ver E quem te fez chorar vai entender Que há uma promessa pra você O que tenho contigo é especial Simplesmente sobrenatural O que Deus preparou é bem maior O que Deus preparou é bem maior Do que seus olhos podem ver Música O que Deus preparou é bem maior Simplesmente sobrenatural Simplesmente sobrenatural